É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil Vale mais que mil E o meu coração queimou até que mil E o meu coração queimou O que é isso?